Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então eu troco trazendo aqui pra vocês hoje um vídeozinho de Lash, né? Troca aquele primeiro hardzinho no início do servidor, tá bom? E qual a dica que eu passo pra vocês, né galera? Que eu passei a dica pra vocês ontem. É a primeira coisa a fazer, galera, depois de você avançar a bomba óleo. A primeira coisa, você entra no servidor, né? Troca entrou no servidor, estuda aí a bomba óleo, avança a bancada, já fabrica a bomba óleo, galera. E já sai procurando base pra todo lado pra você raidar, tá bom? Bom, galera, lembrando também, a base, né galera, local de base. Troca, você nunca escolhe local de base perto de sala de cartão. Por que, galera? Sala de cartão, essas bases de jarvan perto da sala de cartão, galera, são as primeiras bases que as pessoas começam a raidar, tá bom? Por que, troca? No início do servidor, todo mundo, galera, como tá todo mundo querendo fazer cartão, esse tipo de coisa. Então, galera, as pessoas vão fazendo jarvan, fazendo base perto da sala de cartão e eles vão juntando loot, né galera, dos cartões, das salas. E vão colocando tudo nesse jarvan e nessas bases, tá bom? Então, galera, as pessoas que vão raidar na hora que... as primeiras pessoas que saem pra raidar, sempre raidam aí. Primeiramente, né, as bases e jarvan que estão perto da sala de cartão, tá bom? Então, a dica pra vocês, galera, sempre faz a sua base aí o mais longe possível de uma sala de cartão, tá bom? Aqui, galera, como vocês podem ver, eu tô esperando as bombas... as bombolas fabricar aqui, galera, porque pra mim colocar logo as 10 de uma vez, né? Que tá aí no início do servidor, ó. De longe, alguém pode escutar. As bombas explodindo, já pode vir aqui e dar o contra errado, né? Lembrando que o Alpha ainda não tem, no caso aí, galera, uma arma, né? Isso que é uma pistola, nós não temos ainda, né? Então é isso, já vamos fabricar aqui. Pronto, já fabricou duas bombolas já do gabinete também, explodiu. Ah, bala, platinho! Faltou uma bomba olha ainda, bem. O Alpha só fez as contra erradas, mas enfim, né? Faltou uma bomba olha aqui, tem duas ainda que tá... é, tem uma que tá fabricando que é do gabinete. Então vamos lá, troca. Cadê o gabinete? Ah, nós temos que andar aqui. Beleza, cadê o gabinete? Cadê o gabinete? Aqui, beleza? O gabinete tá aqui, bem, platinho! Sua base é minha, bem. Perdeu a base, Pratinovski. Infelizmente, você perdeu a base. Sinto muito, mas enfim, né, tropa? A base agora é do Alpha, bem. Beleza? Já colocamos nosso gabinete aqui. Ó, um lootzinho até bacana, né, galera? Bom, pra quem não tinha arma, né, tropa? Agora eu espero que aqui a gente tenha bastante arma, né? O loot do gabinete, muito bom. Beleza? Ó, já temos um SMG, né? Fiz que eu vou falar pra você aí, galera. Ah, Alpha, mas eu preciso de um SMG no início do servidor. Galera, o que você precisa no início do servidor não é uma arma, não é uma bomba, não é nada. O que você precisa no início do servidor é ter uma base full ferro, galera. Full ferro, não é full pedra, nem full madeira, bem. Full madeira, galera, você é raidando bastão, full pedra é 10 bomba óleo, tropa. Então, sempre falo pra vocês, galera. Não faça esse tipo de coisa, galera. Entra no servidor. A primeira coisa aí, galera, sempre avança a bancada, estuda bomba óleo e já sai raidando geral, tá bom? Bom, galera, outra dica pra vocês também, galera. Como eu falei pra vocês, né, não fazer bases perto da sala de cartão e quando for raidar, galera, sempre raida primeiramente as bases perto da sala de cartão, tá bom? Não tenta raidar online, galera, porque se você tiver, no caso, no início do servidor, só a bomba óleo que você tiver, a galera vai começar a ocupar tudo, né, tropa? Porque o que a galera faz? Enche as forges de ferro pra queimar, farmam mundaréu de pedra, mundaréu de madeira pra poder no outro dia, né, galera? Então eles entram num dia, enche o jarvãozinho de loot, ou faz a base, o jarvão e faz a base em volta, né, galera, em cima do jarvão. E aí eles faz a base giganteza, galera, e deixa de madeira e pedra, tá bom? Sem ferro, nada, né? Então você, com bomba óleo, você consegue raidar. Porém, se você querer raidar online, galera, a galera vai começar a upar tudo por dentro, tá bom? Então o que que eles fazem, galera? Entra no servidor, faz as bases gigantescas, deixa de madeira e pedra, enche de loot, de sala de cartão, arma, bomba, essas coisas. E aí, galera, deixa, enche as forges de loot de ferro, né, tropa? E deixa queimando. Então no outro dia, eles entram de novo no servidor, enquanto as forges ficam queimando, eles vão dormir, né, bem? E aí, no outro dia, eles entram de novo, tropa. E aí, eles simplesmente upam a base pra ferro, e aí vão upando as partes de fora pra pedra, e assim vai indo sucessivamente, tá bom? Então a dica eu dou pra vocês, galera, sempre tenta raidar off aí, a galera que tá... que se tiver, principalmente, né, galera, pra quem tá raidando off, né, pra quem tiver... quem tiver raidando off, pra quem tiver jogando solo, né, bem? Pra quem tá jogando solo assim como o Alpha, né, tropa. Então é bom que você raidar off, né, galera, no início do servidor, tá bom? Beleza. Ah, galera, também esse servidor, galera, dessa série solo aqui, infelizmente, galera, eu acho que não vai ser possível, né, a gente mostrar o vídeo pra vocês do começo ao fim do servidor, tá bom? Lembrando que o servidor, galera, já tá com 200 horas, porém, galera, como eu mostrei pra vocês, eu vou mostrar, galera, tudo pra vocês aí, no decorrer dos vídeos, tá bom? Na sequência dos vídeos aí. Mas enfim, galera, os hacks tão muito ousados no servidor, galera, os hacks tão muito ousados mesmo. São dois clãs, galera, mas os dois clãs são das mesmas pessoas, tá? Ou seja, uma pessoa tem dois personagens, tá bom? Duas contas. Uma conta ela joga normal, que é a conta principal, e a outra conta, galera, que é a conta do hack, tá? Eu percebi isso, galera, porque sempre quando um hack tá online, o outro que tem muita hora no jogo não tá online, né, tropa? Então, aí, quando o cara tá com a conta online, a conta principal é online, a conta do hack tá off, né, tropa? Então, é isso aí. Então, galera, o que a gente vai fazer agora? Ah, também, galera, como eu tava falando pra vocês, né, ou a ousadia dos hacks. Bem, galera, os hacks, galera, fizeram uma base embaixo da minha, galera. É isso mesmo, debaixo da terra, embaixo da minha base, tropa. E a base deles, né, das contas principais deles, é um pouquinho perto, né, dá em torno aí de uns 300 metros, né, galera, aqui dentro do jogo, dá em torno de uns 300 metros, né, se fosse medir. E a base deles mesmo, tropa? A base dos hacks são debaixo da minha base, tropa. É isso mesmo, os caras fizeram a base debaixo da minha, porém, debaixo da terra, né, galera. Debaixo da fundação da minha base, tem a base dos hacks, galera. E eu não consigo arragar, não, não tenho o que fazer, né, tropa. Infelizmente, pra vocês terem uma ideia, galera, esses clãs de hacks que entrou, quando eles entrou no servidor, tinha uns que estavam com zero hora, outros estavam com 13 horas, outros com 23 horas. E aí, galera, agora os caras já estão com 80 horas, galera, outros já estão com 126, outros já ainda estão com 3 horas e pouco, outros estão com 40 horas e pouco ainda, outros com 80 e poucas horas. Enfim, galera, os caras já estão aí com a conta deles aí com muita hora e não toma bamba, tropa. E como eu falei pra vocês, né, galera, o Lash não tem essa capacidade de arrumar o jogo, galera. Enfim, tirar hack do jogo, esse tipo de coisa, tá, galera? Então, é que eu só falo pra vocês, galera, não esperem nada do Lash, tropa. Para de ficar gastando dinheiro no jogo, galera, para. Não compensa você gastar dinheiro no jogo, tropa, porque você vai perder tudo, galera. Você vai perder todo o seu dinheiro, né, bem? É igual, como eu falei pra você, né, galera, investir no aplicativo que você não conhece, né, bem? Você vai perder todo o seu dinheiro, tropa. Então, não investe no jogo, galera. Não investe no Lash, porque é um jogo falido sim, tá bom? Eu acredito, galera, que nessa mega atualização que tiver de novo, é bem provável, né, galera, que eles vão excluir o jogo aí da Play Store, ou excluir o jogo aí da Play Store, ou excluir o jogo da App Store também, né, tropa. No iPhone já está praticamente impossível de entrar, né, galera? No meu outro iPhone mesmo, na conta principal que é a do Russo, já está impossível de jogar, né, tropa. Então, é bem provável que esse jogo seja excluído, né, tropa. Vai abrir... Enfim, abre uma carta falando que o jogo abriu falência, e assim vai, né, tropa. Então, a dica que eu dou pra vocês hoje, galera, não investe mais no Lash, tá bom? Se você ficar investindo no Lash, galera, pode ter certeza absoluta, bem, vai ser dinheiro perdido, tá bom? Ah, Alfa, mas eles estão... Eles estão trabalhando nisso, estão trabalhando em arrumar o jogo. Galera, eles estão trabalhando em arrumar esse jogo desde que o jogo foi criado, bem. Olha o vídeo do Alfa, galera, o meu primeiro vídeo que eu postei no canal, galera, o primeiro vídeo já tinha esse bug, né, de o jogo ficar saindo, esse tipo de coisa. E até hoje, aí, isso já tem um ano e pouco, né, um ano e dois meses, mais ou menos, que eu gravei o primeiro vídeo. E, galera, até hoje o bug está do mesmo jeito, tropa. Não, do mesmo jeito, né, tropa, porque antigamente o jogo saía aí a cada meia hora, a cada uma hora o jogo saía. E agora, galera, depois, conforme foi atualizando, depois foi atualizando, foi atualizando, o jogo foi aumentando o tempo de saída, né, galera. No caso, antes saía uma vez a cada meia hora, depois começou a sair duas vezes a cada meia hora, ou seja, uma vez a cada 15 minutos, depois a cada 10 minutos, e agora a cada um segundo, né, tropa? Ou seja, você nem entra no jogo, né, tropa? Pra você entrar, você já sai do jogo de novo, né, você é desconectado. No caso do emulador, galera, como eu falei pra você, né, eu montei o PC Gamer, né, galera, pra poder jogar, mas, infelizmente, não roda, galera, não dá, o emulador buga tudo, enfim, é uma bosta, galera, não compensa. Comprei o outro celular, né, galera, que eu falei pra vocês agora, o Poco X3 Pro, é um celular muito bom, galera, como eu falei pra vocês, o jogo não sai dele, tá, a não ser que você fique dando liberação no mapa, fica morrendo toda hora, e aí você simplesmente toma aquele desconecto, né, galera, do servidor. Mas, enfim, tropa, pra você entrar no servidor, galera, fica dando muito trabalho, galera, se você tomar um desconecte do servidor, galera, se você, ó, presta atenção, tropa, se você tomar um desconecte do servidor, e o seu jogo, você precisar, o seu jogo sair do, você fechar seu jogo, você precisar de entrar de novo no jogo, galera, você vai demorar em torno de meia hora, uma hora, os caras vão ter raidado sua base, vão ter feito tudo na sua base, vão ter construído outra base com o seu luxo da sua base, e você ainda vai estar lá tentando entrar no jogo, né, galera, porque você tem que ficar abrindo o jogo, fechando de novo, minimizando, fechando a página do jogo de novo, até conseguir entrar, né, bem? Então, isso vai durar aí 5, 6 minutos, né, galera? Às vezes você dá uma sorte, né, galera, se você tiver muita, mas muita sorte mesmo, né, bem? Aí você dá a sorte de entrar aí na quarta, quinta tentativa, né? Às vezes você consegue entrar na segunda, na primeira, mas é muito difícil, né, tropa? Bom, galera, então é isso aí, como eu falei pra vocês, né, tropa, os primeiros raidzinhos, agora aqui eu já tô raidando todo mundo off, né, tropa, como eu falei pra vocês, juntando luz, né, galera? Então agora o que que eu faço, galera? Faço o jarvãozinho, e aí você vai aumentando, né, a sua base, galera, você vai aumentando a sua base conforme você vai pegando luz, tá bom? Então você não precisa farmar pra aumentar a sua base, tá, galera? Você faz a sua base com o luz dos outros, tá bom? Vamos ver só, deixa eu dar uma olhadinha nessa base aqui, galera, que eu tô procurando base pra raidar, né? Será que tem, essa aqui não dá pra raidar, não, tropa, essa aqui já tá com ferro por dentro, né? Essa aqui tá com ferro por dentro, essa aqui já não dá pra raidar mais. Vamos ver essa do outro lado. Ah, então é isso aí, galera, acho que não tem loot aqui, não. Vamos fazer o quê, então, né? Vamos, é, vamos lá na base, então, galera, vamos dar a ficada de liberação no mapa agora, vamos ficar procurando outra base, colocar uma cama aqui, né, tropa? Porque essa base aqui dá pra gente raidar, né? Então é isso, vamos colocar uma cama aqui e valeu, tchau, obrigado.